E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje eu vou explicar o motivo da minha ausência aqui no canal. Vocês vão saber tudo porque mesmo fora das câmeras, eu filmei tudo pra vocês. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas E mesmo fora do ar, eu gravei os vídeos pra mostrar pra vocês toda essa função que eu fiz de comprar um acervo gigante e cadastrar filme por filme. Eis o motivo da minha ausência aqui no canal, mas eu vou explicar melhor agora. E o vídeo levou! Uma das mais tradicionais locadoras de Porto Alegre encerrou suas atividades e o acervo de mais de 30 anos foi colocado à venda. Além de várias compras que fiz lá antes do encerramento, essa com certeza foi a maior de todas. Ver as prateleiras totalmente vazias foi uma sensação muito estranha, pois sempre foi repleto de filmes nos dois andares da loja. Então, o Álvaro fechou e vendeu pra mim todo o lote restante de DVDs, Blu-rays e fitas VHS. Foi uma semana de visitas diárias pra retirar caixas e mais caixas de filmes. Mas como armazenar em um apartamento pequeno mais de 6 mil filmes? Tive que abrir mão dos estojos plásticos. Foi um castigo pro Álvaro, o Charles e a equipe tirar cada filme dos estojos pra que eu pudesse levar. Doeu o coração de tirar das caixas, mas pessoal não tem como. Ou teria um local do tamanho da loja, ou teria que usar a criatividade. E visitando vários sites gringos de colecionadores e de organização, eu cheguei a uma solução que está funcionando muito bem pra mim. Até eram amados de VHS eu trouxe pra casa. Isso é raro de ser encontrado em bom estado. Então eu peguei também pra guardar as fitas em um outro imóvel, perto da minha casa. E no transporte, uma parte do expositor quebrou, mas teve conserto. Feito a solda, montei os expositores pra arrumar pelo menos as fitas VHS que vieram. Mais de 300. Esses expositores são próprios pra fitas VHS. Poderiam ser colocadas na lombada ou com as capas viradas pra frente. Variando entre 8 e 26 fitas por tela. As famosas telas aramadas. Quem aí se lembra? Os parafusos pra fixar as telas possuem ruelas embutidas. Facilitando a instalação. Frequentei muitas locadoras que usavam esse tipo de expositor. Pois poderiam ser fixados em suportes ou diretamente nas paredes. Totalmente modular e vinham em várias cores. Tinha modelos pra apenas 8 fitas de frente. E depois fabricaram pra DVDs armazenados em ângulo. Esse modelo de expositor é o de centro, com telas nos dois lados. É fixado diretamente no chão. Mas eu resolvi colocar uns rodizes de fogão pra acessar ou acessar as fitas. Pois eu não vou deixar no meio do quarto. Eu vou empurrar em direção à parede pra ocupar menos espaço. Mas eu guardei os suportes de chão originais, para uma futura mudança. Mas pra mover isso pra frente e pra trás, tem que ser pela base. Pois eu vou colocar as fitas nas caixas. Ou seja, não só as capinhas, como as locadoras faziam antigamente. Então, caso você faça o mesmo, empurre pelos pés apenas. Caso contrário, poderá vir tudo pro chão. Em seguida, coloquei as fitas nos espaços de trás. Não segui nenhum padrão inicialmente. Apenas coloquei nas telas de baixo, as do estojo grande e as mais em cima, nos estojinhos tradicionais. Veio muita coisa mesmo. Muitos títulos que não existem em DVD. Agora vocês podem ter uma ideia do rico acervo aqui. Como sobrou espaço, trouxe umas de casa pra completar tudo. Nesse imóvel, eu deixo as fitas VHS que comprei nesse lote. As minhas preferidas ficam lá em casa. Mas enfim, nada é definitivo. Um dia que eu tiver mais tempo, eu vou fazer uma separação melhor por gênero ou distribuidora. Mas assim eu já consigo me achar. Vieram algumas raridades e alguns filmes que eu procurava no formato. Inclusive, vou manter as fitas que eu já tenho em DVD e Blu-ray. Mas pelo saudosismo do formato e por ser do acervo da locadora que eu frequentava na adolescência. Inclusive, todas as etiquetas das fitas, DVDs, Blu-rays, que eu comprei lá no e o vídeo levou, eu vou manter nas capinhas. É muito emocionante ter em casa parte desse acervo, que vou manter na minha coleção. Apenas os repetidos eu me desfiz. O restante está todo no meu acervo. Pode ser louco isso. Mas como eu já tenho no formato físico todos os filmes que eu gosto, ou quase todos, então eu decidi manter esse acervo e me desfazer a pena dos repetidos. Pois eu penso que no futuro, esses títulos possam servir como moeda de troca por outros que venham a me interessar. Nunca se sabe. E do jeito que eu arrumei e que eu vou mostrar no vídeo futuro, eu consigo manter minha coleção e o restante do acervo da Yuvidi Levô. Mais de 6 mil filmes numa tacada só. Foi a maior compra de acervo que eu já fiz na vida. Coloque aqui nos comentários quais os tipos de expositores que tinham nas locadoras que você frequentava. Eu lembro que a primeira que eu frequentei usava aquelas prateleiras de aço. Era tudo na cor azul marinho. Só que eles colocavam com as bandejas viradas ao contrário, anguladas, variando entre fitas na lombada e as fitas com a capinha na parte de cima. Aí depois eu fiz a ficha em mais duas locadoras com as mesmas estantes de aço. Só que eram montadas de forma tradicional. E como as fitas ficavam atrás do balcão, as caixinhas ficavam vazias. E uma delas, toda vez que abria a porta da entrada e sentia um vento muito forte na rua, caía tudo no chão. Eram boas lembranças. Depois vieram os expositores ondulares. Aqueles com suportezinho em L. Tinha um posto de gasolina aqui que tinha uma locadora que usava esse sistema. Era bem perto aqui de casa também. Eu achava muito legal aquele efeito dominó de empurrar o suporte pra ler a parte de trás da fita e tudo acompanhar o movimento. É ondular, literalmente. E esse sistema aramado tinha uma outra locadora que adotava, só que eles prendiam em aço de bambu. Era bem rústico. Ai vivi vídeo, que eu fui cliente só no final pra comprar as fitas quando estavam acabando, eles usavam já os móveis sob medidas. Antes do fim das locadoras, com a chegada da Blockbuster, tudo começou a meio que assim se assemelhar, com aquelas estantes de madeira branca e o padrão americano. E aqui, uma prévia de como podem ser dispostas as fitas pela capa. Eu vou fazer um vídeo especial pra talvez ajudar assim quem passa pelo mesmo problema. O bendito espaço. Eu recordo que tem um inscrito aqui no canal dizer que ele, mesmo com a mudança de casa, o espaço nunca dava conta. É que às vezes a gente pensa, né? Um lugar maior, aí você tem mais espaço, mas na verdade você acaba entupindo de filmes também. E aqui em casa, olhem só a bagunça, pessoal. Eis aqui um dos motivos da minha ausência no canal. Nessas caixas, que podem até parecer poucas, estão apenas as capas e os discos. Apenas DVDs lacrados eu deixei nos estojos. O restante tá tudo separado. São pilhas e pilhas de capas, pilhas e pilhas de discos, mas olha, são pilhas mesmo. Agora o trabalho mesmo é separar cada disco e colocar cada um na sua respectiva capa. Aí depois cadastrar no acervo e colocar nos saquinhos plásticos. Sim, eles são originais, mas estou guardando como os DVDs piratas. Como eu disse, todo esse processo é reversível, pois eu não dobro no meio da lombada. Eu respeito as dobrinhas do estojo, então eu posso remontar a capa no estojo sem problema nenhum. E ficam assim. Esses saquinhos têm abas adesivas, então veda tudo para não entrar pó. Na hora de pesquisar, parecem mesmo uns disquinhos de vinil em miniatura. Mas eu vou mostrar num vídeo futuro como eu armazeno tudo de uma forma bem legal. E eu encontro o filme que eu quiser no meio desses milhares de discos num segundo. Mais rápido até do que guardar nos armários como eu fazia antes. Sei que pode parecer um pouco chato isso, né? O barato da coleção é ver as capinhas. Por isso que eu decidi deixar só nos estojos os Blu-rays e as edições em box ou coleções de DVDs no móvel submedida. Sim, no próximo vídeo a gente vai fazer um tour pela coleção. Eu vou mostrar como organizei tudo. Armários novos, inclusive. E olha só que coisa legal. Essa trava de segurança de locadora. Isso servia para deixar os discos dentro dos estojos e evitar o furto. Basta pressionar o estojo no destravador para abrir a embalagem. Como tinha sensores na entrada da loja as pessoas não podiam passar pelo alarme sem antes destravar os discos. Claro que esse é um item que eu vou guardar na minha coleção. É muito legal. Quem trabalhava lá era bem mais rápido que eu, inclusive. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai fazer um tour na coleção para vocês verem como é que ficou essa minha arrumação. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá.